Como é que é malta do aço? Vamos lá para mais um top 5 e quem ganhou este top 5 foi o John Nogueira e à semelhança do último, que falámos de pneus, desta vez ele quer saber about suspensões. Top 5 suspensões porreiritas para andar no dia a dia e quando vamos para a track day não fazemos má figura que a suspensão é muito fixe. Ora, estas 5 que eu vou falar não quer dizer que sejam as melhores, não quer dizer que eu já não tenha ouvido falar em melhores, mas eu vou dar 5 exemplos de suspensões que eu efetivamente já andei, já tenho algum feedback na primeira pessoa que, sim senhor, funciona porreirito e que até é agradável. Vou começar pelo primeiro, não quer dizer que seja o número 1, the best one, mas a suspensão que a gente tinha, pronto, o Cup era do canal, que a gente tinha no Cup. O Peck B12, o Bilstein B12, o chamado Peck B12, malta, para dia a dia era impecável, não notava nada de risco por ir além, não era desagradável, andava-se muito, muito bem e para a track day, como vocês viram, o Cup não se queixava nada. Era chegar, barrote e impecável, adorei aquela suspensão, mesmo, mesmo muito top. Outra que eu também gosto bastante é os D2, ou ex-D2, como vocês queiram chamar, que eu tenho no meu Honda VTI. Também, para dia a dia, muito porreiro, quando eu usei no track day, nem eu baixei, apenas regulei a dureza, ela ficou com a altura que estava, que eu uso no dia a dia, mas apenas rodei para ela ficar mais rígida e um comportamento também muito fixe. Adorei, ou melhor, adoro a minha suspensão D2 que tenho no meu Honda. Depois, terceiro, tenho um amigo que tem um Civic com suspensão Tane, e também acho a Tane, eu acho um bocadinho superior às D2, portanto, também é um bom pack, principalmente para quem tem ondas, que eu posso dizer que no Honda funciona muito bem, porque já lá andei. Eu gosto muito das minhas D2, mas a Tane tem ali um comportamento um bocadinho superior, também se nota mais nas afinações, é mais sensível, nota-se muito melhor, qualquer passo, qualquer clique que a gente tem na suspensão, nas Tane, nota-se muito mais que nas D2. Portanto, as Tane também são um bom pack, que não vão ficar desoudidos, quer para dia a dia, quer depois para usar em track day, é um pack também muito fixo. Depois, para a malta dos Ibizas, malta que diz que os Ibizas curvam mal, não vou entrar por aí, cada um sabe de si, mas eu tive um amigo com um Ibiza 6K2, e ele colocou as KW, malta, eu vou-vos dizer, o Ibiza, não me recordo quais eram os pneus que ele tinha, mas as KW, para já, ficaram mais confortáveis, o carro ficou mais confortável com as KW, do que com a suspensão que tinha a original. Na minha opinião, e ele também era dessa, o carro ficou mais confortável. Depois, a curvar o 6K2, que aquele setup que ele tinha de pneus, não me recordo qual era, mas, a suspensão KW, e os pneus no Ibiza, bem, o carro curvava, mas curvava nas horas do diabo. Muito, muito, muito fixe. Para quinto, para ser o último, eu andei também uma voltinha no track day, com um rapaz que tem um cup, com suspensão gás, mesmo do gás, e pá, achei ali um comportamento. Também ele guiava melhor que eu, e o carro estava melhor preparado que o meu, mas, achei o comportamento do pack gás, vá, do kit que ele tinha, da gás, um bocadinho, deixa-me só dar aqui um cheirinho, um bocadinho superior ao meu pack, um bocadinho a favor, e o carro estava com um comportamento espetacular. Portanto, volto a dizer, não quer dizer que estes sejam os melhores packs do mundo, são os packs que eu já andei, que eu conheci, e que eu acho que funciona muito bem, quer para dia-a-dia, para não termos aquilo, não andarmos assim, quer depois para track day também não fazermos má figura estas suspensões. Posso dizer que já andei, posso dizer que gostei, e posso dizer que recomendo. Bem, malta, agora vocês vão deixar aí um próximo top 5, seja o que for, vamos tentar abordar aqui temas que a malta tenha curiosidade. o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, vai ser o próximo top 5 que eu vou abordar, ok? Na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber, o e-mail para marcar reviews, essas coisas todas, vocês fiquem bem, e agora vamos dar o quê? Vamos dar assim um gásinho, olha, o que corta... e agora vamos dar um gásinho, e um gásinho! Gass!